Juliana trabalha com roupas infantis há cerca de três anos. Segundo ela, nos últimos meses, está ficando cada vez mais complicado. O preço dos produtos está nas alturas, o que dificulta a vida de quem depende do algodão e da malha para sobreviver. Até contato que a gente tem com vendedoras das lojas de tecido, elas não sabem explicar. Só falam que teve aumento por causa dessa pandemia, que tudo aumentou, mas não chego naquele ponto final de explicar o porquê de tanto aumentar. Mas teve aumento disso, teve aumento daquilo, mas todo mundo, a única coisa que falam é por causa da pandemia. A maioria dos clientes da Juliana não entende o aumento no preço das roupinhas que ela vende. Mas a empresária conta que é impossível não repassar o reajuste. Por causa dos preços altos, ela e o marido tiveram inclusive que parar de produzir. As costureiras estão ligando, perguntando, eu quero serviço, eu quero serviço. Mas a gente tem mercadoria, está com o estoque cheio, mas para a gente comprar tecido agora não, não está compensando. Pedro é o responsável por comprar os tecidos da confecção. Ele conta que antes pagava R$ 26,50 no quilo do algodão. Agora o quilo não sai por menos de R$ 36,99, quase R$ 11,00 mais caro. A malha que antes a Juliana pagava R$ 39,90 no quilo, hoje custa R$ 52,00. E o preço nem é o maior dos problemas para a Juliana e também para o Pedro. Encontrar a malha ou o algodão para comprar mesmo caro virou um grande desafio. Os que compram muito fecham tudo o estoque. Aí a gente chega para comprar e não tem nada. Pedro conta que com um tecido tão caro e faltando no mercado, fica difícil manter os funcionários. Eu tenho minha irmã, tenho entregador, quatro costureiras, só tem uma que está na ativa, que está finalizando umas peças últimas. Então assim, está difícil. Esse empresário do setor têxtil explica que o aumento no preço dos produtos se deu por vários fatores. Hoje nós aqui, na nossa unidade fabril, nós contamos matéria-prima para trabalhar somente cinco dias. A alta do dólar, a escassez de produto, a falta de algodão, os colaboradores que estão afastados por causa da Covid-19, tudo isso tem impactado grandemente no comércio e nas indústrias nacionais. Rodrigo é representante de uma fábrica de tecidos e diz que a falta de matéria-prima tem sido a maior dor de cabeça das grandes fábricas. Segundo ele, todo insumo para a produção dos tecidos vem dos países asiáticos, principalmente da China, que já avisou ao mercado externo que as vendas até dezembro já foram encerradas. O pessoal do segmento confeccionista tem que ter um pouco de paciência e compreensão, porque realmente hoje tecidos, malhas, fios, linhas, zíper, tudo que é usado para confecção de roupas, uniformes profissionais, roupa, moda, calça jeans, está com uma dificuldade muito grande para poder, para o confeccionista, colocar a sua empresa em produção. Porque não tem matéria-prima, não tem insumos para a produção.